Pessoal, bom dia! Desculpe a cara de sono, mas é que a gente tá finalizando os trabalhos aqui na ilha Esse é o último vídeo que a gente vai gravar aqui, o Jofinho e o Jota estão lá atrás preparando as coisas pra gente botar no barco Enfim, agora são 6h30 da manhã Vocês pensem numa noite mal dormida Uma noite que a gente passou muito sufoco aqui dentro Vocês já vão ter assistido os vídeos E... dá uma olhada nisso aqui Tá um tapete, água Aqui tá o casarão O que aconteceu aqui dentro de madrugada, galera Foi muito assustador A gente já recolheu todo o lixo que a gente consumiu aqui A gente fez carne, a gente tomou a nossa água Fez o nosso... a gente alimentou E todo o lixo foi removido, tá pessoal? Tá tudo indo nas sacolas Vou pegar daqui, ó, pra mostrar Tá tudo certinho Tudo, beleza? Só pra deixar bem claro Porque provavelmente alguém possa achar que a gente deixou lixo E isso aqui que tava aqui já tava, tá galera? Essas pedras já estavam aqui Esses troncos já estavam aqui Então... tudo assim, ó O que aconteceu aqui à noite, pessoal? Eu não tenho palavras pra definir Vocês viram no vídeo, né? Eu tô aqui dentro agora, mas dá uma... Uma sensação de medo gigante Espero poder voltar logo aqui Pra fazer mais vídeos pra vocês, né? A gente tem mais lugares pra explorar A gente quer encontrar o cachorro O cachorro selvagem que tem aí Que fica lá pra cima Ó, ó lá vem o cara do barco, hein? Tá vindo um barco Vamos ver se é ele Eu mandei mensagem pro rapaz Não, eu acho que não é ele, não Não, não é ele Enfim, pessoal Eu espero que vocês tenham ficado satisfeitos Com os vídeos que foram gravados aqui, né? A gente fez tudo isso de coração pra vocês A gente... Foi muito difícil a gente ter passado essa noite aqui Foi a primeira vez que eu acampei Foi a primeira vez que eu dormi numa barraca Na verdade, eu quase não dormi Fui dormir agora às cinco e pouco da manhã E acordei agora às seis e meia Tivemos que arrumar as coisas já Já vim e tá ali ainda ajeitando as coisas A gente vai deixar uma mensagem pra vocês E é de agradecimento Por esse um milhão de inscritos aí Que é muito importante pra todos nós Que fazemos partes do canal Partes do... Partes do canal Tô tão cansado Pessoal que eu não consigo nem raciocinar mais direito A gente gravou muito vídeo aqui O Jefinho tá ali desmontando a churrasqueira, olha ali, ó E aí, Jefinho? Tá com problemas aí? Não, tudo certo Tudo certo? Dando uma limpadinha? Tá ficando mais grosso Ô, Jefinho, qual foi a experiência de passar a noite aqui? Cara Tudo que a gente passou nesses vídeos de noite aí Foi sufrido Lixo Eu achei que eu não fosse conseguir dormir, cara Pra falar bem, é real Eu achei que eu não fosse conseguir dormir Com o que a gente viu aí Com o que a gente viu Que a gente passou lá em cima, né, Jefinho? Foi sinistro, né? As vezes ele não saiu ainda, né? Não, é, não É o momento que nós estamos gravando Mas o pessoal já vai ter assistido, tá ligado? Mas, cara Meu, os bichos vão ficar de cara Valeu a pena, né? O Jota tá morto de cansado Vamos lá ver o Jota O Jota dormiu, acho que, 10 minutos só, né, Jota? Acho que foi 10 minutos só 10 minutos, Jota? Nossa, cara de sono Mas valeu a pena ou não valeu, Jota? Cara, valeu tudo, né? Valeu muito a pena, né? Cada minuto que a gente passou aqui Valeu a pena, claro Se tivesse que fazer de novo A gente faria, na verdade? Tudo de novo Tudo de novo Porque promessa que a gente faz A gente cumpre, né, Jota? Não, a gente passou altos Ah, esqueci o nome da palavra Na verdade, aqui a gente passou coisas boas Foi divertido quando a gente chegou Mas a noite o negócio ficou tenso Altos apuros Altos apuros É verdade A gente contou histórias de terror na barraca A gente passou sufoco depois Fez o Spirit Box Parece que invocou alguma coisa ruim ali Aquela coisa ruim Depois começou a bater nas barracas Deu barulho na parede Foi, cara, foi Foi diferente de tudo Que a gente já gravou Nesses três anos aí De busca sobrenatural, né, Jota? Isso mesmo Valeu a pena Valeu a pena A gente realmente escolheu o lugar certo Pra comemorar os milhão de inscritos Não é verdade? Sim Foi, não Foi um local assim Já premeditado Exatamente As coisas estão tudo lá, pessoal Tudo aqui, ó E aí, outra vez A gente tem que trazer menos bolsa, né? A gente trouxe três Eu trouxe três bolsas Barraca, né? É Verdade É, enfim, pessoal Esse vídeo aqui É um vídeo simples Mas pra agradecer vocês Mais uma vez A gente não cansa Nunca vai cansar de agradecer vocês Por todos que se inscreveram no canal Que assistiram essa semana toda Aqui de vídeos do canal Muito obrigado Obrigado pra você que tá inscrito Você que tá acompanhando Sempre que você compartilha Nossos vídeos Pessoal do grupo do Facebook Lá que dá força pra gente A gente já tá batendo Cem mil inscritos Seguidores lá no Facebook também Isso é muito importante pra gente também Ajuda muito o crescimento Aqui do canal do YouTube Porque muita gente conhece o canal Lá pelo Pelo Face Então Todo mundo que ajuda o canal aí De pequena Um pequeno gesto aí Já faz uma grande diferença Pra gente, tá bom? A gente A gente tá cansado Mas a gente tá muito feliz Por ter batido assim Um milhão de inscritos E Valeu a pena Tudo que a gente viveu Aqui nessa ilha Aqui valeu Valeu a pena E nós tava conversando aqui até Quando chegava a plaquinha De um milhão Nós estamos pensando em voltar aqui de novo Pra abrir ela aqui Eu não quero abrir ela na minha casa Eu quero abrir ela Aqui Pegar ela Não mexer em nada no envelope Na caixa E abrir ela aqui dentro Queria ver o que vocês acham Se vocês acham Seria melhor de repente Fazer em outro local Abrir a caixa em outro local Aí deixa nos comentários aí Que a gente tá de olho Pra vocês, beleza? Olha só pessoal Vou dar uma panorâmica aqui da ilha pra vocês Olha só galera Um silêncio gigantesco aqui de manhã cedo Não dá pra acreditar né Jota No que acontece aí de noite né Cara aqui é um local assim que Não aconselhamos ninguém a dormir aqui Ninguém a dormir aqui Porque o negócio aqui é tenso cara Meu Deus Verdade Ó Na verdade ninguém dorme né A gente já provamos que não dá pra dormir aqui É verdade E na próxima vez né Jafinho Cheguei aí Na próxima vez nós temos que ir atrás Esse cachorro selvagem que tem aí Vê se a gente consegue capturar uma imagem dele pra galera Porque ficou meio que em branco isso aí né Jafinha Não é Jota A gente conseguiu mostrar a pegada dele né A pegada, o osso É o osso Tem até as fezes dele ali né Isso Então Pena que a gente não tava com a GoPro né Aquela hora né Isso Eu tinha pego Eu já tinha pego Mas os vestígios A gente É Já prova Já prova que tem um cachorro aqui Então Incrível Incrível mesmo Bom O barco já deve estar chegando Pessoal Vou filmar a nossa saída aí pra vocês Colocando as coisas tudo no barco E até o próximo Acampamento né Verdade Até o próximo né Vai ter mais vezes aqui não vai Isso Vai ter sim Vai ter sim Não muitas Porque é puxado É puxado dormir aqui Eu O cara é cansativo A experiência que eu tive aqui a primeira vez de acampar Já acampar num local desse aqui Bicho Não sei Eu não tenho mais força Tô tentando fazer o vídeo aqui Mas tá Olha o Jafim Nossa cara entrega né Nós estamos 24 horas virado né A gente tá cansado E não é só estar acordado É ter gravado os vídeos Tudo Então Passar o que a gente passou Não conseguir dormir por causa do medo Sim Frio Garoou durante a noite Então Ainda bem que ali é coberto Mas A garoa acaba Acaba Isso Deu uma segurada Isso mesmo Aquelas coisas que eu coloquei ali Ajudou bastante Que tu fez ali Ficou show também Ela deu uma boa quebrada no vento Exatamente Cara Isso é uma habilidade tua que eu não conhecia Cara Fiquei de cara Eu não sabia Tu sabe que nem eu Cara Bolei ali na ideia na hora Pô legal O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL